O tempo aqui em São Paulo mudou bastante, as temperaturas ficaram amenas essa tarde. A máxima ficou em torno dos 25 graus e já começou a esfriar. Segundo os meteorologistas, pode chegar a fazer até 16 graus nessa próxima madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque da previsão do tempo para essa quarta-feira é o frio no centro-sul do país. Isso por causa da entrada de uma massa de ar polar. A frente fria continua avançando pelo litoral do sudeste e mantém o tempo instável amanhã, desde o Rio de Janeiro e Espírito Santo até o interior do Mato Grosso. Por outro lado, o ar seco ganha força no sul do país, mas a infiltração marítima deixa o tempo encoberto, desde o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, até o leste paulista. Calor mesmo, com tempo firme, só lá no Nordeste, viu? Em Fortaleza e em Maceió, calorão amanhã na casa dos 33 graus. Já Curitiba é a capital mais fria, com mínima de 13 e máxima só de 18 graus. E em Vitória, no Espírito Santo, pode chover forte e não faz mais que 26 graus amanhã por lá. Aqui no estado de São Paulo, as temperaturas vão cair em relação a hoje. Só não há previsão de chuva no centro-oeste paulista. Nas outras áreas, pode chover ao longo do dia, sendo que na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital, o dia ainda fica nublado, mas teremos só chuviscos. Máxima manhã, de 26 graus em Ribeirão Preto, em Barretos e também em Bauru. No litoral, não vai fazer mais que 24 graus em Santos e que 22 em Caraguatatuba. Aqui na capital, com o ar polar e o tempo fechado, as temperaturas não vão subir muito. Nessa madrugada, a mínima chega aos 16 graus e amanhã à tarde, a máxima não passa dos 21. E o tempo continua fechado na quinta, com máxima só de 22 graus. E só na sexta-feira que o sol volta a aparecer, mais ainda chove e a máxima prevista é de 27 graus.